E aí E aí E aí E aí A galera do YouTube, beleza? Estou aqui trazendo um vídeo Muito foda Hoje eu vou criar um deck todo Doido né E o meu objetivo é descer de arena mesmo Que eu quero trocar os outros no próximo vídeo aí Gente eu não vou tá só trazendo um vídeo De Crash Royale Tem um vídeo aqui já pra meditar Então Vou botar isso Bárbara de Elite Um deck só de homens e o próximo vai ser o deck de mulher Entendeu? Já tem um moleque Desculpe se você estiver ouvindo barulho Que hoje é dia dos pais Tá tendo festa aqui na rua Então não desculpe se você estiver ouvindo barulho Vou botar minha Minha do Um Um Goblin Vou botar minha Vamos lá na rua Quer ter Se eu perder Que meu meu objetivo é descer Patrolar os outros na arena Deixa Vamo lá O cara não sabe onde eu tô com... Eita, velho, o deck tá ótimo, muito forte. O cara vai perder essa batalha. O deck tá muito forte esse deck, gente. Esse deck tá muito forte. Vou tirar um print aqui pra mandar pros meus amigos aí, né? O deck mais forte daí, rápido da batalha. Vamos pra mais uma. Vou fazer três batalhas, se as três batalhas eu ganhar vai ter parte dois aí, né? Bora lá. Esse cara tá pensando em atacar. Ela levou uma torre dele. A internet tá querendo cair. Os dois irmãos, né? Os dois irmãos, né? Tô um pouco quieto que o nosso tá tenso nessa batalha aí, gente. Mesmo se eu perder duas, ganhar, não sei. Vou jogar três. Se eu perder duas vai ter a parte dois. Deck maluca aí, né? Internet não cai, internet. Desca raba. Me balancei, balancei do mundão. Sobe da nada. Eu vou deixar ver isso que eu quero fazer no combo aqui, né? Desca raba. Me balancei, balancei do mundão. Sobe da nada. Quanto a tutuca jogando no chão. É os meninos lá do perigoso ventre. Ha, ha, ha. Deixa tua raba descer. Deixa tua raba subir. Que eu vou estar rando de lepe. De lepe no sapatinho. Deixa tua raba subir. Bora lá. É agora, é agora. Ih, olha aí. Deck maluca. Primeira parte, que a internet caindo. Tô ganhando aí. Novamente, pronto. A internet caiu, graças a Deus. Depois da batalha. Então, gente, já vai deixando seu like. Seu comentário aí, né? Se inscreva-se no canal. Vamos pra mais uma batalha. Última batalha aí do vídeo. Boas vitórias. O deck tá muito bom. Esse deck tá ótimo. Na batalha. Você quer um deck rápido? Faz um deck desse. O combo já tá na mão aí, ó. Ele já tá na mão, combo. Agora ele vai defender com certeza. Deixa tua raba descer. Deixa tua raba subir. Que eu vou estar rando de lepe. De lepe no sapatinho. Deixa tua raba descer. Deixa tua raba subir. Que eu vou estar rando de lepe. Gostoso no sapatinho. Pelo menos não, leva a raba. E agora a chance de levar. O cara quer ganhar, não quer perder, não. Nosso honrado. E agora, vamos botar o príncipe das trevas. Talvez ele leve sozinho. Talvez, porque... O cara tá afim de ganhar. Tá vendo que dá pra perder? E ganhamos. Ganhamos três batalhas com esse deck, gente. Ganhamos batalha com esse deck. Um deck ótimo. Gente, deixa seu like no vídeo. Acompanha o vídeo. E vou batalhar só nas ruas. Deixa pra garante pra esse deck agora. Deixa tua raba descer. Deixa tua raba subir. Que eu vou estar rando de lepe. Gostoso no sapatinho. Que é no sapato. Que eu vou te sarrar novinha. Não espana pra ninguém. Deixa eu sarrar de quebradinha. 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 Já tô animado com esse deck. Esse deck tá ajudando. Quebradinha. O cara até agora não jogou nenhuma carta. Então, garantida a vitória. Quatro vitórias com esse deck, velho. Quatro vitórias, mano. Quatro vitórias. Gente, amanhã ou depois eu vou abrir esse baú com vocês. O baú mais por aqui, ó. Vou abrir com vocês. O deck foi esse aí, gente. Você que tem essa escrita, pode fazer o deck aí. Colocar o deck. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Valeu. Valeu.